A final da categoria Juventude Masculino foi de arrepiar. Eduardo Marcos e Fábio Arasaki disputaram ouro com 5 sets de muita emoção. Eu conversei com Fábio Arasaki, que saiu vitorioso nesta primeira edição da Copa Brasil 2016. A primeira virada, mas no final deu tudo certo, consegui vencer. E o Eduardo Marcos, primeiro set 9x7 para mim, acabei tomando virada. O segundo set eu também consegui virar, o terceiro ele fez. Foi tudo em cima nos placagens. E como a gente conhece muito um ou outro, cada um já sabe o que vai fazer. Saca, já sabe o que vai acontecer, as probabilidades, chances. E pelo fato de ter ganhado o Eduardinho, enfim, foi muito bom, porque eu venho me esforçando muito. Tinha uma época que eu estava fazendo 3 períodos de treino e 2 períodos de academia. E realmente me desgastava muito. Além de eu estar abrindo mão da faculdade, assim agora, né, para tentar realmente chegar lá. Eu também estou me esforçando bastante, porque eu pretendo ir para o Nihon, para o Japão. E realmente a pessoa está muito bem preparada para lá, porque eu tenho certeza que meus adversários estão em um treinamento totalmente diferente do nosso. Tanto é que estão tudo na Europa, a maioria, então eu venho me dedicando ao máximo todos os dias. E esse resultado foi muito bom, porque você vê que realmente o esforço vale a pena. Primeiramente, eu gostaria de conseguir entrar na seleção paulista especial, né, do campeonato paulista. É um objetivo grande que eu tenho, jogar entre os melhores, assim, do especial por São Paulo. Porque já em 2014, em 2015, eu já joguei pela seleção paulista pela juventude, né, pela juventude. E consegui me tornar bicampeão, mas esse ano eu gostaria de ir bem no paulista, no juventude. Atualmente estou em primeiro no juventude do paulista. E consegui me classificar também para a seleção especial, que são, acho que, 4 atletas. E também jogar a seletiva no final do ano, é um grande objetivo meu. Ganhar ou perder, realmente é bem complicado falar, mas eu venho me esforçando bastante para isso.